Maria, e aí Dona Isabela, e aí Dona Diana, se essa criança após receber essa vacina apresentou um edema de glote, o que vocês irão fazer, vocês irão só, é vocês e Deus, e aí, até que liga a saúde, até que liga a ambulância, até que altera uma elevação da temperatura corporal dessa criança, e se a gente não diminuir essa temperatura, essa criança pode ter crise convulsiva, certo? E essa criança também, deve ter a vacina da Covid, é feita de quê? Atenuadas, mortos ou ainda, alguns dos seus derivados, esses componentes da vacina são conhecidos como antígenos, ou seja, tudo que contém dentro daquele frasquinho, ele é classificado como antígenos, e esses antígenos, dependendo da situação, como eu me encontro, ele faz um estrago danado.